Abra o teu coração e Jesus vai entrar! A água e o sangue escorriam naquela cruz Transformava o meu coração, Jesus Amor igual, nunca senti O meu deserto transformou-se em um jardim Pedaços de pedra rolavam pelo chão Ficando agora bem longe do meu coração Vendo aquele homem morrer por mim E hoje esse sangue é a vida dentro de mim Uma luz em ouro e transformou Coração que perde, coração que dá Hoje, filho, sou Desse Deus real E também fiel E pensando em ti E pensando em ti Terceiro do céu Coração que perde, coração que dá Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Uma luz brilhou E transformou E transformou Coração que perde, coração que dá Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Aleluia Aleluia Elizabeth Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou Hoje, filho, sou